Voltamos agora com a Assembleia Nacional. Que é muita coisa, que é muita coisa para uma campanha feita de maneira ativista, realmente, seguindo os nomes milhares, coletivos compartilhados e por 800 votos, nós não nos elegemos. A pessoa que ficou com a cadeira foi a doutora Maria Letícia, também do PV, que não foi pouco dele, que fez 3 mil e poucos votos e alguém que investiu mais de 100 mil reais. Então, com 5 mil, 6 mil reais, nós quase conseguimos alcançar um espaço que é paradigmático, que é de mudança da lógica política. Claro que tudo isso é um resumo muito breve do que nós fizemos, até que a gente combinou ali 20 minutos, há muitos detalhes, há o material de campanha. Se vocês virem os vídeos da nossa campanha, além de ser muito profissionais, o candidato escolhido, fiel, fala menos que todos. Na nossa distribuição de panfletos, em geral, nunca se viu, não tem o santinho de um sujeito. Há 20 pessoas no panfleto. E 20 por quê? Porque não cabia mais, senão nós teríamos colocado uma centena nos cartazes, na forma que o código se comunicava. Tudo isso no material de campanha foi algo que gerou uma inovação tremenda na política de política. Temos certeza que no próximo pleito de 2018, 2020, vai ter material igual o nosso. Isso não é ruim. A gente considera que isso é a evolução da política. É você trazer uma ideia que pode, de maneira simples, gerar algum impacto e fazer com que o cenário se transforme. Cada um de nós, como mobilizadores, tem um pouco dessa função. Mas terminou a campanha, muitos saímos felizes, outros tristes, para além das questões pessoais. E pensamos, se nós tínhamos um modelo de democracia direta, servia para a eleição, por que não fazer com que esse modelo exista para muito além da questão eleitoral? Por que não? Se nós já temos um projeto de iniciativa popular, que é o que mais teve assinaturas da história da cidade, com 20 mil assinaturas físicas. Por que não, então, a gente fazer com que esses conselhos aconteçam, agora sem estrutura, sem o dinheiro, de maneira ativista, da maneira mais genuína possível? E através desses conselhos, chegar no consenso, no consenso das múltiplas ideologias, de qual vai ser a melhor política pública na cidade. E a partir do momento que a gente definir, em grupo, com a cidadania, com a população, com o povo, qual vai ser e qual é essa necessidade de política pública, a escolha, por que não, nós saímos coletando assinatura, para tentarmos, anualmente, o produto de um vereador eleito, independente do mandato de eleito. E esse foi o desafio que nós fizemos, que pode ser implicado em qualquer cidade. Tudo isso que eu expliquei, na verdade, está sujeito a piratear, mas nos meros sonhadores. Nós sabemos que, para isso, centros mobilizadores, para coletar essa planta. Nós temos que falar um a um, o tamanho, a dimensão, de começar a dar o passo a passo pela democracia direta no Brasil. De maneira não oficial, não poder, propor, pelo menos, intimamente. Para apresentar para vocês, eu pensei que mostrar um modelo que funciona, depende de nós não começarmos a caminhar em direção à democracia real, à democracia inclusiva, participativa, talvez alguma outra ideologia velha de mandato cidadão para vocês, que não dependem desse nome, que não dependem necessariamente só de mim, para convidar, para ouvir, para me tornar incontrolável, se não consegue mais, vocês podem me procurar depois, a gente conversa mais informalmente. Mas eu agradeço a oportunidade de enjá-lo, cada um que se faz logo o PV. Seqüência! Alguém assume a liderança aí, gurizada. O oio do som. Cadê o curso? Quantas coisas foram encaminhadas dos ETs, coisas de programa, e votação nenhuma sobre isso? Não, só o debate. Ah, então, a gente tem que fazer isso agora. A parte da programação de ontem. O encaminhamento, mas aí a gente deixa para hoje, para fazer dele votar, Zé. Está ótimo. Isso. Bota para fora. Então, tem que ir as pessoas que fizeram as propostas, que anotaram as coisas, que analisaram, tem que apresentar. Você quer apresentar o nosso primeiro? Pode. A gente pode escolher a ordem do nome. Se precisar ir embora. Por isso que o Luiz acabou de falar. A Assembleia é o que disse. Já foi. O cara que foi. Caiu aí. Ah, fica caindo e voltou. Está perdido isso. Deixa eu te dar uma palavra. Jorge. Oi. Vamos, então, decidir se as candidaturas serão anteriores, se a gente parte. Pode ser? Não, ok. Não, não concordo. Então, vamos votar para eles, para quem é favorável. Há as questões relacionadas à estrutura e eleição de cargos agora, e depois das questões... É, pode ser que tenha um trabalho. É, só doutor. Não, me dão. Quero votar com o trabalho. Quero votar com o trabalho. Laranja, para quem quer as deliberações do ponto, eu acho que roxinho, para quem quer isso tudo. É, a linha é da laranja e aqui roxo. Tira o papelzinho da parada. Gente, por que que não vota? E... Aqui eu estou votando roxo. Pessoal, vamos lá, ó. Rapidão, quem é a favor da gente votar a foda se for? Pessoal, quem é a favor de votar primeiro de pontos do procurado? Não, 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 não. A opção de cima da liberação de pontos do procurado. O que é que eu vou fazer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... A maior delas... Tem que ver se não... Tem que ver se não. O que é que eu vou fazer? É a partir de pontos do... Os políticos vão explicar depois. O que é que eu não se ganhei, seu... Anarkista, né? Afinal. A ideia pagou tudo. O que vocês preferem fazer isso? Apresentar as cintas das primeiras ou o debate sobre a estrutura de antes? Eu acho que a gente tem que discutir primeiro. Tá, então vamos ter discussão sobre a questão de metas. Muitas vezes o Wilson vai começar falando com objetivos breves e sensáceis. Microfone, microfone. Bom, eu queria começar falando que eu acho que na atuação do Partido Pirata nos próximos anos, eu faço parando, a gente faria em 20 anos. Em 20 anos a gente não seria especializado. Tem, que tal, aí tem um negócio legal, aí vai mais certo que parece, negócio que parece, etc. Não tem transparência nos gastos das contas, não tem... Uma organização tripartite. Ela é uma ONG, com toda a rigidez normal, surgiu. Ela é um movimento, ela tem os caras que apoiam e ela também é uma agência de pesquisa. Ela produz conhecimento. Na minha opinião, eu acho que o Partido Pirata deveria focar mais em ser um fim de pirata, ser uma voz de contestação na sociedade, ainda que seja... Outros meios, você fazer isso... Mais pirata. Mais pirata de partido. Mais pirata de partido. Exatamente. E assim, a questão de assinaturas, elas se disporem a fazer isso de forma voluntária. E além disso, isso envolve muito a questão de engajamento, mas eu, na amnistia, por exemplo, tem todo esse processo também de coleta de assinaturas com um grupo de trabalho voluntários. Mas é uma autonomia local. O que é os coletivos? Criar um método. Mas ele não vai lá e, por exemplo, pessoalmente e tem gente contratada para fazer alguma coisa. É uma coisa que é só individual. A questão de assinatura é estruturar para que os coletivos tomem a iniciativa. Não tem que estar... E também a ideia de fazer a gente contratar uma empresa. A gente só tem dinheiro que fez assim. Para fazer uma pesquisa de eleitoral, custa 100 mil reais. 100 mil, 200 mil reais. Não vai lidar. Não vai lidar. O que é a galera? 1,2 reais para as assinaturas... Ô, professor. Qual é o resultado? Mas para o professor dos processos, vamos fazer bilhões. Vamos fazer bilhões. Ah, 2,5 reais para as assinaturas... Se alguém for bilionário... Boa. É. Então você põe na lista. Não, é sobre o Chico Guardado. É sobre isso. É, ela é na área da coisa. Já tem o Bart o Novo. É um bloco tudo. É um bloco tudo para as assinaturas. Não, é uma fala que tem que, ó. Não, é um bloco tudo para as assinaturas. É um bloco tudo para a gente. Dá um microfone para ele, por favor. É, eu vou tampar para a empresa aqui. O Bart... Tem dinheiro pra caralho. Obrigado. Obrigado. E é isso. Pano? Bom, dentro desse... mais importante ainda do que quando a gente vai fazer isso, as etapas que a gente vai fazer isso, o tempo, os ouvintes têm que comentar o nosso cronograma. A gente tem ano operado por dois anos. A gente teve um ano passado, que não era o BBC, é um ano de assembleias regionais. Tivemos apenas duas. Dá um caráter mais nacional num evento... A gente tem um calendário maior, com eventos do Partido Literário. Internacional do Partido Literário, o Fórum de Direito de Governança. Participaram na Turquia, foi um fórum paralelo, o Fórum da ONU, de Governança. E as nossas estruturas do Partido, elas não ajudaram o movimento. Foi uma coisa muito simples. Não tivemos muito engajamento do Partido Imperato Brasileiro, no Fórum de Direito de Governança, nesse fórum paralelo. a gente tinha mais piratas de outros países do que do Brasil. Então, a gente tinha, tipo, a Virguita, a gente tinha Júlia Reda, a gente tinha piratas da Bélgica, então, totalmente alheio a isso. Não teve muito engajamento. Só coisa assim, ah, eu sou secretário, eu guardo o documento, eu sou o tesoureiro, eu guardo as contas, eu tenho os coletivos, mas a gente tem que ser descentralizados, a gente tem que ser uma coisa assim mesmo, autônomo, onde seria eleito dos coordenadores. E com engajamento, não é, mas na primeira parte, seriam coisas que, eventos que a gente poderia fazer, fundos, a gente tem que ter doações recorrentes, a gente precisa fazer isso, a gente tem que poder abrir uma plataforma para frustrados fazerem ações, tem ideias, sugestões aqui, de kits, porque muita gente que não veio aqui, estava esperando o material, até perguntou como chegou, porque quer coletar assinatura, quer fazer evento na sociedade, precisa da bandeira, precisa, né, esse tipo de coisa. Então, as camisetas vão se ver para correr depois, tá? Só um parênteses. E aí, a gente tem as bandeiras, tem os blocos de notas, quem não pegou ainda, pode pegar. Então, esse tipo de material, esse tipo de crowdfunding, ou de financiamento, isso a gente pode fazer e alimentar os coletivos e os indivíduos grátis, né, em ações, em eventos, ou um red lab, a gente pode promover o lançamento de um red lab em uma cidade qualquer, sabe? Nós temos alcance, tem postagens que a gente faz, que alcançam um milhão e meio de pessoas. Nós fizemos em 2013 uma, em 2013, a gente levantou quase 20 mil reais em um ano, com uma propaganda bichuruca, que as pessoas realmente sabem, conhecem, querem o Partido Geral, e a gente nem se esforça, e elas estão dispostas a doar dinheiro, não tem, sabe? Nós somos a quinta página maior de partido no Facebook. Isso é uma coisa, entendeu? E a gente, eles são partidos com fundos e tal, empreiteiras, e nós somos pequenos, mas somos maiores do que se imagina. Então, mais importante que estrutura, eu já percebi nisso, o estatuto, o estatuto, por exemplo, o estatuto ele foi feito, você pode perguntar para o cara que fez o estatuto, o Wilson, o estatuto foi só para a gente registrar o partido, só isso. O estatuto não é uma bíblia, o estatuto é só para registrar o partido. Quem faz mesmo coisa no partido, normalmente não tem cargo, sabe? Junte a galera, tenha uma ideia boa e faça. E a gente precisa que isso seja mais líquido, que as pessoas possam fazer isso. Tem muitas ideias boas e não é possível que a gente não vá fazer. O que a gente pode fazer. Então, é só isso aí. Eu nunca me senti tão desrespeitado na vida, porque, por mais que tivesse divergência, nos diversos espaços que eu já participei, eu nunca, nunca, na vida, alguém perguntou para mim e falou, não, você não tem o direito de expressar a sua opinião. E que é uma coisa que eu acho que vai diretamente contrário ao estatuto, o caso da Petra e uma série de resoluções nossas. Então, o que eu queria passar aqui é, eu peço uma providência dessa assembleia em relação a isso. Certo? Agora, sobre a parte da... Posso continuar? Pode. Obrigado. Sobre a questão da... Agora, do... O que é fazer. A questão da assinatura, como eu falei... Falei muito pra caramba. Como eu falei na sexta-feira... Como eu falei na sexta-feira, ela é praticamente impossível. Ela é possível. Pode chamar isso pra nossa realidade, ela é impossível. Porque o que a gente coloca é, além desse custo que foi colocado, o que ocorre também é que nós temos um custo pra ir, em cada cartório, realmente lá, fazer a validação da assinatura. Então, quer dizer, isso envolve um custo de viagem, alimentação, transporte, etc, que fica inviável a nossa realidade. A gente tem que fazer um call de fund de pra mais de um milhão de reais. Certo? O que eu acho é completamente fora da realidade do movimento pirata, tanto pra hoje, quanto pra daqui 5, como pra daqui 10 anos. Então, o processo de coleta de assinaturas pra realidade do movimento pirata hoje, ele é completamente inviável. No entanto, a capacidade de compartilhar outras entidades e organizações que têm estrutura e que podem caminhar as nossas pautas, ou que a gente pode melhorar as pautas deles e tá levando as nossas bandeiras no programa aprovado em Curitiba e por atualizações que a gente tem, a capacidade que a gente tem pra isso não é muito grande. A gente consegue agregar muita gente pra tá fazendo isso. Mas a gente já viu, a gente já viu na prática que a gente não consegue agregar pessoas pra tá coletando assinaturas com uma perspectiva nula de registro partido. Então, a proposta que eu tenho, vou colocar essa questão aí, quem quiser coletar assinatura fica à vontade, mas encerrar por este momento, de agora até a próxima na pirata. Nada além disso. Nesses dois anos, o processo de coletar assinatura e se focar exclusivamente no processo de estruturação interna do partido pirata. E nessa estruturação interna, uma das prioridades é trazer novos piratas, é conseguir formar coletivos locais, municipais, estaduais ou regionais de grandes regiões apuritâneas, uma gestão ali na Grande São Paulo, uma gestão do Paraíba, uma gestão do litoral do Rio, enfim. Formar coletivos, certo, articulados e que tenham uma gestão com um prazo, né, com alguma duração, para que essas gestões locais passem a efetivamente se interagir mais com outros coletivos e outros movimentos. A questão de interagir com a votação importante, certo? Que aí eu quero, a gente precisa ouvir, eu quero de todos os piratas, alguns têm uma opinião, outros têm outra, mas é a fala que o Claudino fez ontem que é relativo a nós não queremos nos relacionar com outros partidos. Poder ser, mas eu quero tirar essa votação daqui, eu quero que essa Assembleia, a própria reclusão, esteja na ata colocada lá. O Partido Pirata, ele não quer se relacionar com outros partidos, de aí que forma, e quem quiser detalhar mais que forma ou ficar pendente de interpretações do Estatuto, é, o Partido Pirata não irá jamais apoiar nenhum candidato sequer, nem a vereadora, deputados, inscritos principalmente na ata, certo? Todos esses tipos de coisas, eu acho que elas são muito importantes para evitar divergências, e para evitar casos, como o caso de Santa Catarina que já teve. A gente tem que deixar claro, e o único momento formal que nós temos, as questões claras, elas são alteradas. O que mais que o nosso programa se mantém das outras coisas, tem que ser tirada, certo? A gente por fim discutiu muito sobre a questão que, como tem a história da internet, existe posição de inteligência sobre a verdade do CGI, sobre como ele trabalha, se é como não é, certo? Eu acho que é importante tirar uma posição clara também sobre a entidade, porque ela tem muito a ver com várias faltas que a gente trabalha. Então, tudo isso, as pendências que ficaram até hoje para o Partido Pirata está definindo. São coisas que a gente tem que estar de forma precisa sobre isso. Finalmente, minha opinião sobre a questão de estrutura. eu já venho falando isso desde a Fundação, e eu tenho uma opinião sempre de que você, não pirata, coordenação executiva, executiva pirata, diretor, qualquer voz que quiserem dar, a rede usa porta-vozes, qualquer tipo de piratas com cargos temáticos, tecnologia, relações internacionais, agora dá aquela pauta, e cada um formando o seu trabalho para tocar aquela pauta é muito produtivo. Então, você sai da assembleia com uma pessoa com experiência para tocar aquela pauta. A gente já viu uma experiência de quatro anos, e desde perto, para que todos façam, nenhum faz. E isso é uma experiência não da sua organização só, mas de diversas organizações. Deixar para todos é deixar para ninguém. A gente já fez, já teve essa prática e já viu que ela não funcionou. A gente pode continuar, pode seguir daqui, a gente, e tudo isso, não envolve alteração estatutária. Tudo isso, a gente pode, até a gente estava conversando com eles aqui, sobre a questão de regimento, ou o que elas fazem. O estatuto é o formal, é esse formal de secretário, de gestor de crise, que a gente criou na última, mas no momento, a gente cria essa XX, qualquer nome que quiserem dar, restritiva, e que vai ser, e nela é criado todos os cargos que tiverem, certo? E aí, são eventos, aqui na Assembleia, para o mandato de dois anos. Deixaria a carta das fundações regionais, aí, que a gente deixa para as assembleias locais. Mas, lembra, o Oeste não teve, centro-oeste não teve. Então, a gente está, sem portas das corpos, com o mandato, então esses dois excelentes, aqui agora, para ficar com o local, por mais um ano. Então, em geral, acho que esse é o local, que eu sei que tem um divergente, um concordante, mas esse porto, a gente colocou para a gente contínua. O que eu falei no começo, eu estou sempre perguntando a Secretaria-Geral, é um caminhamento em relação, o que eu tenho aqui ontem. no Almeida. Peraí, 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 peraí! Ei, Que é um garoto? É um caralho! Oi, eu gostaria de solicitar que, pessoas, por favor, seja objetivo, fode-se minimamente. Fala! Não, não! Vamos lá! Fala, mas vamos lá! A, U, E, 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 Tô falando pra ser mais rápido e ele tá demorando, se propõe aqui. Quanto à afirmação chamada, eu não falei isso ontem, eu gostaria que o senhor não me colocasse pertinente, porque essas duas coisas eu não falei nada sobre participar, não quer se aliar com ninguém, não falei nada disso, a gente tava falando sobre o tipo de construção política do Rio de Janeiro. A, U, E, Tô falando sobre o tipo de construção política do Rio de Janeiro. A, U, E, Tô falando sobre o tipo de construção política do Rio de Janeiro. A, U, E, Tô falando sobre o tipo de construção política do Rio de Janeiro. Não, eu só queria deixar, registrar também que a gente teve a Assembleia Regional Sul em novembro do ano passado, se não me engano, e a gente elegeu lá quatro coordenações. Todas essas pessoas desistiram, né, se afastaram por um motivo, por um, cada um tem o seu motivo pessoal. Então, o Sul também se enquadra nessa lista. O que eu já tinha previsto na Assembleia, a gente ia precisar eleger a coordenação Sul aqui na cidade. Primeiramente, a gente foi oficial de futebol do Rio de Janeiro. Aí, foi o próximo do Rio de Janeiro. Quarto, 14 a 2016, a Assembleia tentou fazer o máximo possível para transformar o mais transparente possível. Claro, não daquela maneira de apenas lançar os dados, um extrato que o extrato já está na internet das contas bancárias só que de um modo mais fácil das pessoas, de interligar então se a pessoa investiu em tal evento se a pessoa doou o quanto que a pessoa doou toda essa gente espera que a gente, que eu ou o Burado, consiga fazer um sistema decente de acordo com a transparência pirata e tem outro detalhe foi coletado as 20 mil assinaturas já com um objetivo claro nós precisamos publicar no diário oficial, portanto precisamos de tanto dinheiro quando a pessoa doa para o partido pirata ou pelo menos saber para onde o dinheiro dele está indo então se eu da tesouraria recebesse reais de doações como que eu ia conseguir distribuir para todos os coletivos de uma maneira igual não tem nem uma resolução que eu tenho de algo igualitário distribuo todos igualmente ou distribuo só para São Paulo que está movimentado não tem isso bem regularizado então é importante que precisamos fazer uma coleta de doações? precisamos mas o dinheiro vai ser pro processo ou assim por diante ou fazer ah, nós precisamos de doações de dinheiro para ir na pirata então abre um projeto mais justo do que simplesmente a pessoa doar cem reais e também tem outro detalhe que alguém centralizador de cima a nossa proposta é justamente ser algo descentralizado algo que funcione horizontalmente sem precisar de uma coordenação central então não tem vai ser um Jesus Cristo lá e vai transformar o partido o maior partido do Brasil então nós na base que a gente tem que construir de baixo para cima e não um contrato obrigado é eu sou o próximo ele analisou a coisa tudo bem? é eu acho que está a lista também porque ele também está a lista aí ele já deixou avisado seria Adriano o Adriano então depois é Dom depois Tatu é isso? Gênesis e Felipe só eu queria citar algumas coisas que eu acho importantes e da minha pouca experiência no partido pirata eu queria falar até que foi mencionado aqui que o coletivismo todo mundo fazer atribuir as tarefas para todo mundo não é ruim nós é que estamos mal organizados isso é uma experiência válida porque tem dois anos dentro da primeira assembleia a gente tem que aprender o que aconteceu o que deu errado nesses últimos dois anos para que não se repita e que a gente vá se melhorando mas eu acho que a gente deve apoiar no coletivismo sim e não centralizar como foi mencionado é então uma das coisas que eu acho que falta muito e que a gente pode organizar até ver aí com o tesoureiro que acabou de falar é questão de plataformas juntar a galera disposta já se organiza aqui e já após um calendário para que metas sejam atingidas ou se elas não forem atingidas a gente sabe o porquê e aonde que a gente está errando nessa estimativa a gente pode pensar em novas plataformas processuais por exemplo um exemplo que eu tenho é as comunidades software livre elas funcionam elas são horizontais e elas é release e etc a gente pode ver o que a gente pode se apropriar desse processo deles para trazer para a gente o que que aplica em todos os projetos são metas com datas calendário e que são definidas nesses eventos assim então sair daqui sem um calendário sem mais eventos como o Carlão falou eu concordo muito e eu acho que tem mais eventos locais também os coletivos já fazerem aqui uma espécie de pacto que seja uma coisa assim ah sou de parte pirata quanto tempo você não faz nada por parte do pirata se você tiver algum motivo tudo bem mas não pode ficar largado assim do calendário e agora as pessoas ficam 15 minutos falando coisas que não tem nada a ver com a falta então não sei dois minutos no máximo um minuto vocês acham dois minutos é uma coisa que então a gente vai acabar ficando até levar pelo consenso por enquanto então se a gente perder de consenso a gente não sai daqui a gente segue é porque assim já tem um problema estrutural a gente mal está vendo quem está controlando as restrições beleza ficar a gente é exatamente essa proposta você tem um controle maior então já poderia ficar poderia ficar falando uns 20 minutos eu vou 10 para 5 agora o ideal é que a gente acelere mesmo para de fato a gente relaxar do 2 para 6 então acho que a pergunta vai se falar do 2 mesmo 5 minutos 3 5 minutos acho que é muito 3 quem está inscrito tem que falar quantos pessoal Dom Tatu Gessé Felipe Cassim quem mais quer se estrazer agora Daniel Rafael Rafael não Daniel eu também tinha me inscrito eu também tinha me inscrito eu tenho que dar deixa eu escrever aqui cadê o eu fui nos primeiros eu pedi inscrito Felipe quem é que está o ele está aqui o Gessé Felipe tem 4 Felipe eu vou anotar Felipe aqui também eu estou inscrito também está aqui mais Felipe quando for fazer inscrição essas coisas Felipe podia usar sobrenome Felipe só usa outro sobrenome mas ele já estava inscrito tem outro pessoal Felipe é impossível como o Felipe falou eu não sei se estava inscrito antes de começar a escrever estava inscrito não mas é questão de ordem é 20 segundos é uma questão de ordem é rápida vai lá começou basicamente tudo o que eu ia falar já falaram antes eu acredito que a gente não tem que definir vamos focar na qual é a gestão de aturas vamos focar e estabelecer uma coisa a gente pode fazer muito mais a gente não é uma única pessoa que vai fazer as coisas o principal que eu vejo é a gente conseguir mais pessoas compartilhar assim a gente facilita na questão de cor a gente facilita na agilidade do trabalho a gente facilita na penetração do país principalmente isso o que eu ia falar é o que eu falava então o tempo próximo é tatu 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 A gente está discutindo aqui, inclusive Acabou de discutir um mandato participativo Mas a gente está pensando aqui Em uma gestão participativa Da coordenação nacional partida A gente tem que pensar em descentralização E eu vou concordar aqui E refazer a proposta aqui Dos cargos temáticos Eu acho que cada um aqui tem que sair com uma função E mesmo que essas funções não estejam Cobertas pelo estatuto Vamos incluir essas funções no regimento Para que seja possível Todos trabalharem Então eu acho que não acho Penso que devemos atribuir funções Inclusive com relação A coleta de assinaturas Porque aparentemente Várias vezes eu perguntei inclusive Nos grupos do Telegram Quem que eram as pessoas que tinham acesso ao sistema do TCE As pessoas regionais também Com acesso ao sistema Não só coletando Também ao mesmo tempo da coleta Cadastrando também Eu acho que vai facilitar todo esse processo Então Coleta e cadastramento da assinatura Jamais devemos abandonar a coleta Porque mesmo que a coleta aqui A gente está pensando o valor que é Vai ser uma coisa imediata Infelizmente a gente não vai conseguir Igual alguns Todos também se sentirem mais parte do partido Claro né Então os cargos Os cargos aqui é uma função executiva Digamos que Vamos fazer as outras funções De ação De criação A gente precisa Já é Obrigado Alô 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 É o seguinte A gente teve algumas propostas interessantes Algumas propostas importantes Mas se agências específicas A gente não vai dar conta O motivo dessas As pessoas que vão ocupar os cargos necessários E a gente vai mais tarde Passar a possibilidade Da gente deliberar Sobre o regulamento Se não é um parado Regimento E aí a gente vai poder falar essas coisas Cargos internos A gente vai se relacionar com outro partido E fazer um calendário pirata relevante As três propostas são importantes De serem decididas Mas agora A gente tem que pensar Sobre a estrutura De fato Que vai tentar atingir essas propostas Falar de proposta agora Com prazo De uma hora É impossível A gente ainda tem Vai vencer O prazo de seis horas E a gente ainda vai ter mais coisa Para votar depois E como que a gente vai ser Como vai ser participativo ou não E não falar exatamente Do que a gente tem que ter liderado Dali pra frente Que a gente vai ter mais oportunidade De fazer isso pela internet Se você quer achar isso Falar Pega essa proposta aí Que é boa E guarda Que a gente tem que fazer hoje Para que essas propostas Tenham chance de acontecer Para que a gente tenha a internet Como um espaço de deliberação Que a gente tem empatia Com a estrutura funcionante Boa partida Vem pra cá O que eu queria falar Muitas pessoas já falaram Então eu só queria reiterar a parte De não abandonar a coleta de assinaturas Porque na minha cidade A gente já fez vários Trabalhos assinados E assim Esse corpo a corpo Esse engajamento Na coleta de assinaturas Vem de encontro Com aquilo que a gente está querendo De trazer mais piratas Para o partido Então E o contato direto Com essas pessoas E isso conseguindo trazer mais piratas Para o partido Então A minha proposta É essa Mas o resto O pessoal já falou Já Então Vou repetir aqui Aí eu passo Uma vez Eu vou ligar o provedor Para a gente Porque Contra a leão O que o colega disse A gente está Pensando nas ações Que o partido Vai tomar Nessa prova Nessa próxima coisa Então A gente poderia só Já Deixar isso Na tela A gente Não tem como Tem Mas é o que Que é propor Mas eu quero saber O que vocês querem Que coloque Também É O que vocês querem Que coloque Também É O que lá A maior coleta de assinaturas Coloca o que Você tem que Colocar Vai Com o quanto Já está sendo sugerido Que ele Encontre Se pelo menos Que ela Se tem alguém Seja Cada um Para falar Não tem Ninguém Está vendo Ele está fazendo A data Não dá para Deixar A data Não dá para Não dá para Fazendo Ele só quer que O que Para a gente Poder liberar Isso É porque Tem uma proposta Para mim Depois poder Botar aqui Senão Onde vai A coleta De assinatura A coleta De assinatura Beleza Somos uma pessoa Só que Precisa fazer Uma coisa Só em série Podemos Então A respeito Da coleta De assinaturas E tal Tem um custo Baixíssimo Que é feito Através de vídeos Mas Eu Eu queria Notar Que assim Alô Só tem mais um minuto Alô O problema Foi um problema De organização Um segundo problema Há problema Que a gente teve Que é um problema E isso É uma É Isso pouca mentira É Eu imagino Que agora Eu venho Se dirigir Uma secretaria Provisória Com o Q2 Porque o nosso Esquema de coordenação Também Não está Concentrando os direitos Então Por exemplo Dois ou três Coordenadores Que já deviam ter saído Eu tenho uma Uma conta Do partido Em símbolo Em geral Nossa secretaria Geral Hoje Oficialmente Para Para O valor Que a gente Tem que trocar Então Isso É Para a gente Conseguir Indicar Cidadania De outras De pessoas É Tá É concluir A gente tem que Não pode deixar Resolvido O problema político Não interviramos Burocrático No sentido De que Se não 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 Mas estão na receita Por exemplo E se for A gente pegar O nosso CNPJ A gente ainda está Com o CNPJ Com o antigo secretário Então A gente precisa Ajustar isso Com a nova A gente vai Levar essa ata No cartório E vai resolver Vai colocar Outra pessoa No cartório Que pode assinar O banco A conta João Polina Sou eu Eu já fui Contemporada Com alguém Alô Tá Aproveitando o plano Rapidamente A proposta Na realidade É fazer Recolher Assinaturas Virtuais Não é possível Mas a ideia É justamente Por não ser possível A gente criar o fato Então Se lançar Uma campanha A nacional de coletiva De gestão O PSA E o PSA Então vale Bom Aí nós vamos Criar uma discussão Jurídica Judicial Para que o PSA Aceite essas assinaturas Esses apoiamentos Até as assinaturas Que possuem duplicidade Ou falsificadas Utilizadas pela rede Por exemplo Então a ideia É fazer uma campanha De coletivação Para o PIRPOL Para assinar Um visto Pelo meio PIRPOL A ter que assinar Isso no papel Essa é uma proposta E a outra Na realidade É para que se evite O que aconteceu Agora Para a escolha Da pirata Até porque depois Ela vai adiá Eu sugiro que Já daqui Já saia Escolhida A nova sede Da próxima na pirata E eu proponho Nesse aspecto Vários aspectos São positivos Com dois anos De antecedência Está bem mais barato Porque a gente Em determinados locais A gente tem empatia A gente precisa Fazer uma invasão de pirata A primeira assembleia Depois foi no sul Essa assembleia Em São Paulo Faltaria então Norte E centro-oeste Como a gente não teria Norte e centro-oeste Só para Brasília E Brasília Inclusive A fundação Não foi É de fazer Escolher A sede Da lavanda pirata Até para que se evite Desgastes necessários Então fica aí A sugestão Para que daqui A gente Mais dentro da conta Tem essas coisas aí também Então tem várias ideias Essa é uma ideia sensacional Ter a ideia da iniciativa Para vários eventos Mas as ideias todas Vão ser deliberadas online A gente pode deliberar online E vamos fazer isso Através do volume Através de conversas Isso vai planejar Aqui parece que agora A gente vai ter várias ideias Que a gente vai poder Botar uma frente aí O momento agora De estrutura É uma questão Boa Prática Justamente A gente eleger Os secretários Primeiros Como secretário Primeiros Como tesourinho As levas são discutidas Elas surgiam Estão claramente Porque todo mundo Tem direito para falar Óbvio Mas tem algumas Propósitos Que foram enviadas Que foram discutidas Que foram já apreciadas Que a gente Eu acho que precisava fazer isso Depois Porque a gente escolher Então nesse momento Seria a apresentação Das candidaturas Saber quem está disposto A entrar nesses carros E como a gente vai estudar E eu acho que é isso Eu estou falando Mas só um tempo De uma vez A gente tinha combinado Que a gente faria isso Mas primeiro A gente definiria Quais seriam as metas Ou essas são as metas Do partido 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 É só Concluir as metas Daí tem um milho Para agora Não, mas Não posso entender É, ficou De concluir No volume Pelo que eu entendi A gente ia concluir As metas aqui E a gente vai fazer isso Não, não Ele é bacana A gente tem que olhar Isso aqui Vamos fazer uma festa A gente tem que fazer O que eu não tenho É, isso é mais um acento Mais um acento Espera que faça isso Que eles não fazem É o seguinte Quem tem interesse A gente vai fazer A gente vai fazer As cartas de candidaturas Não por carga A gente vai fazer A candidatura Por quem quer Assumir uma posição Porque a questão É essa Só para lançar a real Eu não sei que eu estou Estou ligando na fala Mas Fazer coordenação Fazer tipo de coisa Assim Dizendo a um futuro Tem Você tem Viver para isso Mas tem esse negócio Da coordenação nacional Que é duro É difícil Tem que estar disponível Não é que ele vai ter Trabalhamento em todos Mas ele vai estar disponível Para ter que mudar O que está aqui O pessoal Então eu proponho isso E assumir qualquer tipo de cargo E aí Secretário Mundo Solheiro Que se encadastra Depois a gente Constitui isso Ah e outra coisa O coordenador O coordenador O coordenador regional A principal função dele É de Achar novos curados Movar novos grupos O coordenador não tem Uma função assim De Mais burocrático De tesoureiro Ou secretário O coordenador De 200 Se alguém fosse Fechandar Com o coordenador regional Coloque isso na cabeça Você tem que achar Aspirados Fazer eventos É isso que é sua função Agregar Criar grupo Colocar alguém Em contato Para quem está chegando Talvez um fim Do lado Então o coordenador Acho que não É Nossa Não é de onde Mas a gente Não é de onde 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 Agora sim Aí se eu precisar Agora por exemplo A coordenação Para tirar em mim Alguma dúvida Ou algum fato De não haver visto Nem no regimento Estatuto Eu não vou poder fazer Então mas é que são o seguinte A coordenação nacional A Cacerléia é soberana Ela está acima da coordenação Então A Cacerléia agora pode Em caráter provisório Pelo menos provisório Para funcionar Eleger em caráter provisório O coordenador sul Ou seja que são do sol Esse é o cara do norte Porque assim a coordenação É importante Vai apresentar quem está A passada O pessoal ali O norte não tem ninguém O que tem quem é o norte O que tem que é o norte O que tem que é o norte O pessoal Porque o coordenador O que tem que é o caminho A circularização principal Agora leia isso aqui Falei aqui que na Cacerléia A gente já tinha a perspectiva É que elegeria E a gente já tinha a perspectiva É a expectiva Se a gente tiver vocês, a gente vai proteger os coordenadores, dois estados, dois regiões por conta de um deputado, um apontador de um deputado. Acho que não é uma coisa curiosa, a gente vai fazer parte do mesmo movimento, que é você... Acho que eu também queria, de acordo com essa coordenação, fazer eventos mensais de propaganda da UDES, dos partidos, e também ir chamando para locais que vai estar dentro desse tipo de coleta. Acho que seria uma maneira de a gente tentar organizar esse tipo de coleta, principalmente ter eventos, sei lá, de um final de semana a cada mês e a cura. Seria uma maneira, não sei, eu só me lembro. Aqui no esclarecimento da mesa, sobre coleta de assinaturas, qual é o prazo que a gente tem para coletar? Não tem prazo, não é quatro anos? Não é de dois anos. Mas não é de quatro? É dois anos. Art. 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 A coordenação nacional. É o órgão responsável por representar diversas regiões do país e suas particularidades. Art. 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 Se o coordenador quiser ser formalizado, não vai conseguir, porque não tem uma coisa no Nordeste, não tem coordenador. Então, por isso, só a ideia de eleger provisoriamente para que se tenha, pelo menos, essa figura. E a coordenação nacional faz tudo isso. E aí... Tá, mas a gente pode... Aí tem o encaminhamento. A gente pode primeiro decidir porque a gente elegeu seis cargos e aí depois a gente vai para a coordenação regional. Pode apoiar um lado? A gente vai aproveitar na Assembleia. Por exemplo, a pessoa é membro do GTJ, ou do GTI, ou do GTC. Tem um cargo eletivo dentro do partido? Eu não sei. Eu acredito que pode, porque o cara tem um cargo no setorial. Nesse aspecto, não seria eu acumular cargo. Agora, não pode o cara ser secretário-geral do Estado e coordenador da região. Ou secretário-geral nacional e tesoureiro estadual. O GT não... Mas acho que a gente pode fazer assim, a gente pode deixar a gestão das coordenadorias para depois de vencida, a gestão da diretoria. O GT não faz parte executiva. O cara pode ser AGT e pode ser... Coordenador... Pode ser primeiro em qualquer momento. Pode. Tem que deixar para lá tudo. Falou, meu. Você resolve isso. A gente elaborou isso no Banco do Estatuto, porque a ONG é dois secretários. O primeiro ano é de uma pessoa, o segundo ano é de outra pessoa. As senhoras como falar. A senhora que a senhora era, o seu problema, é de vezes, assim, não pode dar o resto do Estado. Acho que a forma só vai passar ao Banho do Estado, você não vai ser o resto do Estado. Se você ganha, você virou do Zorê. A minha sugestão é, talvez, a gente, e isso pode dar o problema, e colocar a data de um mês para o Estado. A gente delibera aqui na Assembleia, aqui as regiões... ...demos agora a energia provisória por dois meses, e aí... ...o Norte não tem ninguém ali, tipo... ...o secretário-geral vai ter contato com o pessoal do Norte regularizar a coordenação. A gente não pôs para dar cerveja para o coordenador nacional como forma de apoio, né? Não, não... Mas, gente, vamos adiante... ...a gente falou de metas agora, né? Vamos perguntar as metas. A gente tem que votar e votar agora. Tem mais ninguém aqui. As metas? Não, acho que só isso. Se tiver perto de subir, se tiver certo. Não, não, não. Qual é isso que já chegou? Eu acho que é uma coisa que não deve ser, talvez, decidida de maneira virtual. Encerrar? Não, não, não. Coletar do informe, então. Encerrar. A gente tem que tirar o foco. É focar no caso da estruturação interna. Então, o foco é só um. É, lógico que... E tem algumas coisas aí. Poderiam ser liberados já aqui. ...do programa. Aí, eu acho que, tipo, se a gente votar isso aqui depois da eleição, depois aquilo lá, não sei se a gente vai conseguir ter tempo hábito. Mas, por exemplo, a gente vai decidir o que? Mas, por exemplo... Então, a gente vai decidir a autonomia e a ocupação. Que é o cara do cargo. Vocês vão ver aí. Aí, como o pessoal da casa na área tá sendo participado pra gente, é legal como é que ocorreu esse processo. Durante esse tempo da fala dele, a gente ordena isso. O Wilson, o Wilson. É... A referência da Assembleia. A gente vê se é uma posição do coletivo nacional ou não. Concorda? Mas aí, a Assembleia não ia ter na Assembleia do coletivo. É que assim... Eu imagino assim... Eu tava querendo fazer um negócio da métrica. O cara, quando ele for se candidatar, ele já tem esse negócio de vista. Aí, quando ele for falar, ele diz, vamos pegar as pessoas interessadas. As pessoas interessadas falam e, inclusive, muitas delas já falaram aqui e já falaram de propósito. Inclusive, elas estão encaminhadas aqui, ó. O fulano acha isso, o fulano acha aquilo. Então, já é uma prévia que o cara propõe e pensa, entendeu? E aí, você vem espalhando. Com essa discussão assim... Tem algumas coisas que no estatuto são definidas que têm que ser deliberadas, necessariamente, na Assembleia. Programa de metas, por mais importante que seja, é uma coisa que pode ser construída ao longo da gestão. Só acho que, com questão de óbvio, que é competência exclusiva da Assembleia Nacional, resolve isso. E aí, a gente começa a fazer encaminhamento de gestão. Porque a gente está dentro da Assembleia Nacional e tirando tempo de coisas que a gente deveria estar fazendo. Quando a gente entra nesse debate, a gente vai começar a debater isso. A ideia é... Tem os pontos, aí depois esses pontos... Sabe, pessoal? A gente está... O coletivo falou que é isso aqui que é legal. E a pessoa, na hora de se inscrever, ela tem que ter isso em mente. Porque essas são as... Agora a galera vai ter rouba, começar a fugir... Agora... Vou optar pra falar aqui. Vocês ouvem. Enquanto isso, vai estar aberta a inscrição. Quem se inscreve, daí depois a gente vê como é que a gente... Né? Quem é associado. É... Não seja afiliado a outra partida. É só isso. E tempo de... É um tempo mínimo. É um tempo mínimo. Não, é um tempo mínimo. Caiu. 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 Eu vou chamar o menino, daí a gente... Quem quiser se inscrever... Ahn... É... A gente não tem dispositivo institucional pra barrar, mas aí se eu... Quem for conta... Ah, sim, é claro. É. Ô, Wilson. Oi. Eu tenho até duas... É que eu falo, mas... A criatura setorial pode ser feita em qualquer momento. É você, a gente na Assembleia. Não, é... É... Qualquer número. Qualquer número. Qualquer número. Qualquer número. Qualquer número. O secretário, o secretário e os coordenadores regionais. O que você... Não. E... Então é só secretário e secretário, o tesoureiro e o tesoureiro, o tesoureiro e o tesoureiro. Depois a gente vai ver a coordenação regional. Tem uma questão de ordem. A gente vai deliberar sobre proposta... Por exemplo, tem a sua proposta de decidir o cargo depois e tem a proposta de eleição provisória de coordenadores regionais. Que por mais que... Eu não sei se foi consenso... Propostas... Novas... Não são... Propostas. Não, não. Não são opostas. A gente teria que votar as duas. Ah... Assim, votar, por exemplo... Que a pessoa seja candidata e depois decidir o cargo e votar se a gente vai mais aqui. Porque como foram propostas, que não é uma coisa que estava... É... Delimitada, eu acho bom votar. O que tem a gestão de crise financeira em geral? A gente vai manter esse provisório aqui e depois vai sugerir para depois eleger em um mês no Lume, até que o Lume agora virou... Fudo. Ah... Gestão de crise não tem inscrição agora. Não, tem. É tudo. Gestão de crise também. Mas você não falou. A menos que a gente vai pegar essas coisas ou não? Certo. Ah... Morro do que, rapaz? Não. O secretário em gestão de crise. O coordenador é o vice. O coordenador é o vice. É... É... E aí o cara vai lá e... Quem tá... Deu pra entender? Pode, não foi. Tá pra entender. Tá. O que você traduzir melhor? Não, o Wilson não tá dizendo. A gente vai agora abrir... 20 minutos, melhor, não sei... Secretário. Geral. Segundo secretário. Tesoureiro. Botar o nome nesse papel aqui. Mas independentemente do cargo. É porque... O que eu entendi da proposta dele... É que... É que não... É que não... Eu acho que a pessoa deveria dizer o nome e pra que cargo. Primeiro as pessoas que querem assumir a responsabilidade e coloquem o nome. Não precisa esclarecer. Se você... Ah, a proposta é pra pessoa colocar não-nomes de quem quer essa possibilidade e depois a gente... São. É... A proposta é que primeiro... A nossa pessoa que querem assumir a responsabilidade e coloquem o nome. E depois a gente desir dos cargos. A gente vai trazendo o portátil. Seis, sete, oito, nove, dez. Quem é contra? Um, dois, três. Lá estamos cansando. Quinta e cinco. Só? Tá bom. Então a gente vai deixar aberto aqui. Eu vou chamar o menino se quiser ficar sentado. Eu vou... Eu vou...